Aqui é a Wagner Silva do Criatório Wagner Silva Seja bem-vindo a mais um vídeo E a hora que eu tinha marcado pra nascer hoje alguns pintinhos Vamos dar uma olhadinha aqui, já vi uma criança ali atrás rodando Pelo jeito é filho de Anitta Eu botei essa daqui pra estar tirando filho de Anitta Ovozinho tudo filho de Anitta, um de rode Tem outro bicando aqui Tem um ovozinho verde aqui Que é da galinha Ovo verde né Que a galinha polaca bota junto Mas não é Botou hoje E vamos ver Anitta aqui E de Anitta eu botei alguns Azuzinho né Vamos ver se nasceu já algum aqui Pra gente nasceu Nasceu do azul ali E tá a criança aí Vou dar uma levantadinha nela aqui rapidinho gente Ó Ó Tem um filhotinho do dela Tá nascendo Olha nascendo as crianças aí Tá bonito O outro ali dessa daqui Tá bem mais Mais sequinho Isso é só pra dar adiantadazinha aí Pra depois estar enviando um vídeozinho pra vocês gente Tá nascendo Tá nascendo Que vem muitos aí É Falando que aqui tem seis É ovo de Anitta no caso Acho que tem um ou dois de rode E aqui tem ovos azuis E tem dois E tem dois aqui Que é ovo cor de creme Então aqui tem oito E aqui tem seis Vamos ver aí quem Como é que vai ser o nascimento deles aí Se você já gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Valeu Fui Bem galera Ó Da outra vez Que tava só a Anitta aqui Ela teve Botei seis ovos debaixo dela Um ovo sumiu Isso é normal Poderia tá Gorado Ou sem tá No caso Cheio Ela deve ter comido Só Que nasceram cinco pintinhos Aí eu recebi um colega meu aqui Depois fui ver Só tinha dois pintinhos Então O pintinho deve ter caído As outras galinhas devem ter comido Então vou tá É Levando ela pra outro lugar Já era Me ter feito isso Porém Não queria Ó Correria né Então vou tá fazendo agora Já nasceu um pintinho lá A Niane também já nasceu também Não sei quantos que nasceram Mas nessa é uma quantidadezinha boa Vou ver se consigo tirar ela Vou tentar tirar a pequena primeiro Vou passar pra cá ó E daqui vou levar pra lá Vamos ver se elas vão aceitar Se não aceitar Eu jogo na chocadeira E acabo tirando na chocadeira Não tem problema não Vamos pro vídeo Ok galera A primeira missão tá aqui Trouxe ela pra esse cantinho aqui Tá ali Tá trazendo a outra agora Ó A outra naquele canto de lá Tô tirando o cuninho e tudo Vamos pro próximo aí Vamos pra Anitta agora Essa daqui ó Uma índio gigante gente ó Deu problema na perna Tá aqui Só que ela deu uma medida muito boa Mas tá aqui Tem problema na perna Vamos ver O que que eu vou fazer depois com ela Tá aqui nessa áreazinha aqui Que é uma áreazinha mais aberta Só tem essas duas aqui ó Então eu vou botar a outra Vou botar a Anitta ali Vou lá pegar ela agora Aí galera Pode ver Eu já tirei a outra Agora tô indo atrás de Anitta Vamos ver como vai ser pra tirar ela A outra é mais levezinha Foi mais fácil A Anitta é um pouquinho mais pesada do que ela Tentar tirar Sem derrubar nenhum ovo né Sem ter nenhum acidente Vamos continuar aí A missão tá dada Vem galera A Anitta já nasceu três Ela tá aí Tá ela aí Tá vizinha dela lá O filhotinho lá Tá galera aí ó Vamos ver se ela vai continuar sendo uma boa vizinha Teve uma castrocaro de ninho Mas agora Elas ficaram no seu ninho certinho Então eu vou tá botando uma raçãozinha aqui perto dela Pra dar ração pros filhotes dela e tudo E pra ela continuar chocando Tá galera Dando continuidade aqui Hoje é dia 18 De noite Vim do trabalho agora Vim dar uma olhada aqui Como é que tá a questão dos nascimentos aqui Trazer uma comidinha pra galera aqui Cheguei aqui Tinha um pintinho do lado de fora aqui Gente tá um pouquinho frio A temperatura deu uma baixada Ele não conseguiu subir de volta Eu botei ele aqui de volta Vamos ver Quantos que nasceram aqui Tinha botado 8 Nianita né Olha lá onde ela me deu uma bicada Ela não é de dar bicada não Mas olha lá onde me deu uma bicadazinha Tem Rapaz Os dois ovinhos Que não é de ovos azuis Não nasceu Todos os ovos azuis nasceram gente Tá cadendo o bichinho Tem umzinho com a cabeça envergada ali Olha Viu que é mais um que nasceu meio doidinho Aí eu não aguento Tá aí ó Tudo de ovos azuis Tudo filhinho da minha polaquinha Botei tudo ovo grande Tá galera aí Então Creio que tem 6 Vou ver agora aqui da outra Vou botar um pouquinho de comida aqui pra eles Panita também Pra ela Dividir um pouquinho Ela tanto Como Quanto Como ela dá pra Pros filhotinhos dela Até eles aprenderem a sair e voltar Teve um safadinho que saiu Não conseguiu voltar Ó Outrazinha tá aqui O dela Tá tudo com ela Vamos ver quantos que nasceram aqui Ela também Ó Calma Vai me bicar Que isso Tá comidinha aqui pra disfarçar né Pra ela não Me bicar Tá mais preocupada em comer né Deve estar taradinha de fome Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação Dela só nasceu 3 gente Vou tá pegando esses 3 ovinhos E os outros 2 nunca são 5 E vou tá levando lá pra minha chocadeira Tiver de nascer Nasce lá Eu trago de volta Mas tá aí gente Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Se você não é inscrito Te convido a se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Tá recebendo mais conteúdo como esse Valeu Fui